Maurício Camargo Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar, queri, queri, pra gente vai Vem cá, queri, queri, vamos lá Queri, queri, vem pra cá Queri, queri, vamos, bota pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar, queri, queri, pra gente vai Vem cá, queri, queri, vamos lá Queri, queri, vem pra cá Queri, queri, vamos, bota pra quebrar Queri, queri, é a minha gatinha A queri, queri, gosta mesmo é de zoar A queri, queri, quando toma uma latinha Fica toda safadinha e começa a rebolar A queri, queri, é a minha gatinha A queri, queri, gosta mesmo é de zoar A queri, queri, quando toma uma latinha Fica toda safadinha e começa a rebolar Vem comigo Vem, queri, queri, vem cá Queri, queri, vamos lá Queri, queri, vamos, bota pra quebrar Vem, queri, queri, vem pra cá Queri, queri, vem já Queri, queri, eu gosto mesmo é de zoar Vem, Gery, Gery, vem cá, Gery, Gery, vamos lá, Gery, Gery, vamos botar pra quebrar Vem, Gery, Gery, vem pra cá, Gery, Gery, vamos lá, Gery, Gery, eu gosto mesmo é de zoar Show! É o swing mais gostoso do Brasil! Maurício de Amarco Eu vou comprar uma caixa de latinha, vou chamar, Gery, Gery, presente e vaiá Vem cá, Gery, Gery, vamos lá, Gery, Gery, vem pra cá, Gery, Gery, vamos botar pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de latinha, vou chamar, Gery, Gery, presente e vaiá Vem cá, Gery, Gery, vamos lá, Gery, Gery, vem pra cá, Gery, Gery, vamos botar pra quebrar A Geri Geri é a minha gatinha, a Geri Geri gosta mesmo é de zoar A Geri Geri quando toma uma latinha, fica toda safadinha e começa a rebolar A Geri Geri é a minha gatinha, a Geri Geri gosta mesmo é de zoar A Geri Geri quando toma uma latinha, fica toda safadinha e começa a rebolar Vem comigo! Vem Geri Geri, vem cá, Geri Geri, vamos lá, Geri Geri, vamos bota pra quebrar Vem, Geri, Geri, vem pra cá, Geri, Geri, vem ajar, Geri, Geri, eu gosto mesmo é de zoar Vem, Geri, Geri, vem pra cá, Geri, Geri, vamos botar pra quebrar Vem, Geri, Geri, vem ajar, Geri, Geri, vem pra cá, eu gosto mesmo é de zoar É o swing mais gostoso do Brasil Vem, Geri, vem pra cá, eu gosto mesmo é de zoar